Olá pessoal, meu nome é Jonatas Andrade. Eu gostaria de convidar a todos vocês para o meu Worship Concert que acontecerá na Igreja Batista da Borda do Campo. Dia 19 de agosto, às 20 horas. Eu estarei realizando esse concerto em parceria com a Intermeso, a loja de instrumentos musicais, e a Igreja Batista da Borda do Campo. Lá eu estarei tocando os mais belos hinos tradicionais conhecidos por todo o público cristão. Então eu gostaria que você não perdesse essa oportunidade de estar lá e juntos nós adorarmos a Deus através da música instrumental. Eu vou estar utilizando esse equipamento que é um órgão Holland AT-900 e um piano também. Lembrando que a entrada é um quilo de alimento não perecível. Então eu conto com vocês no dia 19 de agosto, às 20 horas. A Igreja Batista da Borda do Campo A Igreja Batista da Borda do Campo